Acaba de chegar, estamos acompanhando aqui um caso que realmente vai repercutir muito na região. Meu jovem, é a sua moto. Tá feliz? Nossa, eu vi o caso. Você foi roubado na Raposo, como é que foi, meu velho? Raposo, eu tava indo pra casa. Saiu que hora do trabalho? Ah, era volta de 11 e 4 da noite, né? Aí quando eu tava fazendo o retorno na alça de acesso, chegaram, meteram a arma, entenderam e levaram... Quantos malas? Quantos ladrão? Dois vagabundos. Dois vagabundos. Liga ela de novo. Liga e desliga. Nossa, eu não acredito. Olha. E você comprou que ano essa moto? Agora em dezembro, então... É nova. Então, em dia 5 de dezembro eu tirei a moto da concessionária. Como é que chama essa moto sua? A Vessas Cavazaki 300. Como? A Vessas 300. Tá feliz, meu velho? Nossa, eu não acredito. Agradeço aos policiais e à Polícia Civil, segundo o DP. Eu tenho que agradecer à Polícia Civil, militar, desde o empenho, desde o momento que aconteceu, entendeu? O sufoco que eu vim passando até hoje, entendeu? Tinha uma moto nova que eu tinha acabado de comprar para arrancar na moto. Como é que eles chegaram para tomar você de roubo? Cara, me seguiram, entendeu? Eu estava fazendo contorno para pegar a alça de acesso do pedágio, meter a arma, entendeu? E aí... Como é que foi a ação desses bandidos, esses bandidos? Ah, só chegaram e me pegaram a arma e falaram, perdeu, 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 entendeu? Põe a mão para cima. Você é polícia, você precisa. Eu sou polícia. Entendeu? Tem rastreador. Eu falei, não tem rastreador. Aí mandaram... Pegaram a moto, me revistaram, pegaram minhas coisas, entendeu? E aí eu saíro. Parabéns. Obrigado pela sua atenção. Boa sorte, meu velho. Boa sorte, meu velho.